Mãe, ouça essa canção Que eu fiz só pra você Com todo meu amor Desejo agora e sempre Do fundo do meu peito É grande a emoção Cantar essa canção Mãe, essência do saber Poço de bondade Luz de todo ser Amor, sinceridade Joia preciosa Intuição no olhar Razão do meu viver És amor sublime Inesquecível Não tem porquê És a palavra mais forte És o farol do meu amanhecer Só agora eu sei O quanto foi importante Você me aconselha Mostrar o caminho certo Hoje eu reconheço Mudou a minha vida Me deu a direção No cantinho do saber Você me ensinava Filho, faça o bem O amor é uma virtude Hoje eu reconheço Mudou a minha vida Me deu a direção Me deu a direção Mas só agora eu sei O quanto foi importante Você me aconselha Mostrar o caminho certo Hoje eu reconheço Hoje eu reconheço Hoje eu reconheço Mudou a minha vida Me deu a direção No cantinho do saber Você me ensinava Filho, faça o bem O amor é uma virtude Hoje eu reconheço Eu reconheço Mudou a minha vida Me deu a direção Mãe Mãe